Quarta-feira, você me desculpa, desculpem todas vocês, eu não sei quem é o Ernesto Neto que está falando, eu só acho esse discurso absolutamente terrorista, é um discurso absolutamente de esquerda, é um discurso apavorador. Você acha que um jornalista está sabendo de coisas que nenhum de nós sabe, que nenhum empresário, nós somos amigos de tantas pessoas, tantas pessoas de Brasília, empresários e gente de empresas e tanta gente rica, você acha que isso tudo que esse homem está falando, isso é um típico discurso de petista para fazer com que o Bolsonaro perca, ou seja, você acha que do lado de lá o Haddad, por mais que todos vocês vão votar no Haddad, com exceção de algumas pessoas, inclusive eu, que eu me recuso a achar que realmente votar novamente no PT para o Votê, ele não vai subir, graças a Deus, mas acho um absurdo tudo o que o PT fez e roubou e as pessoas ainda acharem que o outro fascista que é homofóbico, parece o seguinte, parece que o Brasil está na mão do Bolsonaro, claro, então o PT não está confiando em ninguém, né, ninguém, nem no povo brasileiro, nem nas instituições, nem na democracia, eles acham que o Bolsonaro é mais poderoso que tudo, inclusive mais poderoso que Deus, então como eu acho que o Bolsonaro é um ser exatamente igual a qualquer um daqueles outros políticos, só não tem nenhum rabo preso por enquanto, todo mundo vai cair de cima dele, vai controlar esse homem, então, eu não sei, acho esse discurso do Ernesto Neto absolutamente terrorista, vocês não sabem o que vai acontecer, vocês não sabem uma ditadura, gente, que drama essa novela da Soito, Maria Paula, falei com você porque eu tenho muita intimidade com você e você, por mais que você possa achar coisas horrendas de mim, eu acho que você me entende, esse grupinho é o meu preferido, eu já saí dos outros dois, eu não aguento mais, a gente batalhou pelas 10 medidas contra a corrupção desde 2013, para chegar a votar no Haddad, as pessoas do meu grupo enlouqueceram, já fui embora do Ação, do Outro, Última Chance, eu não saí ainda das borboletas, que são vocês, que é uma gota no oceano, agora, também ficar fazendo torcida para votar no Haddad nesse grupo aqui das borboletas, realmente, vocês, graças a Deus, vão se ver livres de mim também. Bem, mas me explica, minha bonequinha, eu não vou deixar de falar com você, tá, Maria Paula? Quero que você continue sendo a minha interlocutora com esse grupo antipetista, virou antibolsonarista, meu amor, mas viva tudo, eu quero o Lula preso, eu quero aquele outro preso, eu quero todos presos, todos, todo PT preso, todos, e todos dizem, como é que chama, sem ganhar a eleição, é isso mais que a gente quer, não quero nem que fique preso, para eles o pior é não ter poder, é o pior de tudo, esse discurso é feito a 1h40, né, é, vou tomar um frontal para me acalmar, mas é que não dá, eu fui dormir, cara, eu falei, não vou ouvir nada, não vou ouvir nada, que eu estou com soninho, estou assistindo o canal Viva, que é retrô, novela Baila Comigo, Antiguinha, mas aí eu ouvi o Ernesto Neto, eu falei, ah, não aguento, o cara mora em Nova York, vem tocar terror aqui? Ah, isso daí, meu amor, um petista muito idiota que deixou esse negócio escrito aí. Beijo, amor!